O cara que vem do boxe, ou do wrestling, ou do jiu-jitsu, ele tem que passar por uma adaptação total. Espero que o Rogério chegue muito bem adaptado, com controle de distância bom, e que não deixe o Márcio Valério confortável, porque é como você falou. Cara, essa luta é, é claro, o Rogério é bem melhor do que o Márcio em pé, e o Márcio é bem melhor do que o Rogério em pé, até onde a gente sabe, né? Vai que o Márcio chega lá... Tudo isso é suposição, né? É, tudo isso é. Vai que o Márcio chega com o boxe em linha afiado e pá, 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 e o Rogério chega com um jogo bom de chão, né? Nunca se sabe. Mas no papel, o Márcio é favorito se a luta for pro chão, e o Rogério é favorito se a luta ficar em pé. Então é aquele clássico jogo, cara, é evitar o jogo do meu adversário. O Rogério tem que fazer o possível pra não cair, e o Márcio tem que fazer o possível pra botar a luta pro chão. Pra mim é simples assim. É aquela coisa, o que eu acredito muito em relação a essa luta é que, se os dois chegarem fazendo bem o que eles sabem fazer, vai ser uma luta muito boa. Sim. Porque o Rogério vai estar querendo trocar, vai estar trocando bem, mas com receio de ser levado pro chão. O Márcio vai estar trocando bem, mas querendo levar pro chão. E com medo de entrar pra não tomar. Com medo de entrar, então assim, vai ser uma luta que, eu acho que a estratégia, sendo bem bolada, vai ser uma luta muito boa. Eu tô realmente esperando bastante sobre essa luta. E aí Obrigado.